Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal, nesse vídeo segunda parte de Maze A gente fez na primeira e bem curtinho, então vamos estender um pouco aqui Vamos fazer um vídeo um pouco mais comprido, o que a gente tem que fazer é bolinha chegar na outra bolinha Vamos ver se a gente consegue encontrar o caminho aqui Beleza, nível 1 completo, então vamos para o nível 2 Imagino que deva ser um pouco mais difícil A gente tem que fazer um pouco mais difícil, então vamos fazer um pouco mais difícil Vamos lá, nível 2 completo, vamos para o segundo Beleza, vamos que vamos, vamos que vamos E agora, deixa eu ver aqui, será que vai ter saída? Hum, não, eu acho que aqui não vai ter saída, meu jovem Então vamos para cá É, acho que é por aqui mesmo Essa foi fácil hein Vamos lá Para baixo não vai ter saída, então a gente vai ter que sair do lado direito aqui Hum, 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 hum E agora, para cima Para baixo Então vamos lá, deixa eu ver aqui E agora, deixa eu ver aqui Beleza, completamos mais uma Então vamos lá, mais uma Para baixo Para baixo Direito Para baixo 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 Daí, será que vamos conseguir agora hein, será Vamos lá, vamos tentar Ah, tá Beleza Deu boa Deu boa hein, deu boa aqui Deu oito Beleza Mais uma Mais uma Mais uma Agora tem outros caminhos Vamos descer por aqui para ver Esse foi Esse foi fácil Esse foi fácil Vamos lá Eita Eita Deu ruim aqui hein Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tranquilo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos tentar por aqui Para ver Ixi Deu ruim Por aqui também vai dar ruim Vamos voltar mais um pouco Descemos Descemos Beleza, então é isso aí Vamos ficando por aqui Por esse vídeo é só Até o próximo, beijo do nego